Pois é, e o domingo promete com muitas boas energias, porque acontece no Parque da Modiana o reiki no parque. E para falar sobre este evento maravilhoso, eu estou aqui com a mestra de reiki, a Duya. Duya, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Duya, fala um pouquinho para a gente. Vamos começar falando do reiki, né? Muita gente confunde o reiki com religião, mas explica para a gente. Então, o reiki não tem nada a ver com religião, é uma canalização de energia, que nós vamos bem, como dizem iniciados os reikianos, eles, através da imposição das mãos, eles fazem o equilíbrio entre a energia universal e a energia individual, dando bem-estar, dando paz, autoestima, aumenta a imunidade, são tantos benefícios, então isso é o reiki, é puro e simples. É uma energia que vem dos cosmos mesmo, como que funciona? Como que a gente canaliza ela, né? Olha, através de um curso que você faz, nós chamamos de iniciação. Nós somos iniciados nessa terapia, nessa canalização. É onde nós recebemos, então, o conhecimento para que a gente possa atrair. Funciona como se fosse uma antena. Então, eu atraio essa energia universal, que é a energia da fonte universal, e essa energia, através da nossa mão, na imposição das mãos, nós conseguimos ser intermediário até quem está sendo atendido. E ali a energia vai atuar positivamente dentro da necessidade de cada um. Isso que é muito interessante. A energia é inteligente, ela sabe aonde ela precisa atuar para dar esse equilíbrio, para dar esse bem-estar, né? E os pontos ali que a gente precisa mais ou menos de energia. Então, neste domingo, um grupo de voluntários, né? Vai se reunir para trazer essas boas energias para as pessoas que comparecerem. Quantos voluntários? Então, nós não temos, nós devemos estar lá em 10, nosso grupo é maior, mas nem todo mundo pode, 10, 15, né? Vamos ver. Mas vamos estar lá, né? Nós vamos estar com uma tenda montada, todo mundo preparado. Quem quiser sentir no coração, quem não conhece, vai lá conhecer o reiki, né? Sentir, porque eu falo, a gente tem que sentir. O reiki, ele é mais, é difícil explicar, mas ele precisa ser vivenciado. E quem já conhece lá, está lá conosco, nós vamos estar entre o horário de 10 horas ao meio-dia, disponibilizando, então, essa energia de amor e de luz. Lembrando que é um evento gratuito, né? Gratuito, é. Estamos ali dentro do nosso trabalho voluntário que nós já fazemos. Então, está aí, pessoal. Está feito o convite para, neste domingo, o reiki no parque. Lembrando que é um evento em celebração ao dia do reiki ano, que foi no dia 15 de agosto, né, Duda? É, é bom lembrar isso. Nós, exatamente, estamos fazendo em gratidão, né, de receber esses conhecimentos e comemorar o dia do reiki ano. Então, nós estamos aí comemorando esse dia para nós, muito importante. Então, está aí, reiki no parque, neste domingo, no Parque da Mogiana, em Guaxupé. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul. Gratidão.